Você sabia que existem países que parecem saídos de contos de fadas e que quase ninguém conhece? No vídeo de hoje, vamos explorar seis países incríveis que você provavelmente nunca ouviu falar. Prepare-se para se surpreender com esses lugares únicos e fascinantes. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo interessante como este. Agora, vamos descobrir juntos esses países escondidos e entender o que os torna tão especiais. Quando pensamos em países, geralmente os primeiros que vêm à mente são os mais famosos, como os Estados Unidos, a China ou até mesmo o Brasil. Mas você sabia que existem mais de 190 países no mundo? E muitos deles passam despercebidos para a maioria das pessoas. Esses são os chamados países menos conhecidos. Mas o que exatamente faz com que um país seja menos conhecido? Pode ser devido ao seu tamanho reduzido, a localização geográfica isolada ou talvez ao fato de que recebem pouca atenção da mídia internacional. Muitos desses países têm populações pequenas e economias limitadas, o que os torna menos proeminentes no cenário global. Mas não se engane. Esses países menos conhecidos são verdadeiros tesouros escondidos. Cheios de histórias, culturas únicas e maravilhas naturais. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Cinco países que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que vão te surpreender. Você deve estar se perguntando, como escolhemos esses países? Bem, existem alguns critérios que usamos para definir quais são os países menos conhecidos e que valem a pena explorar. Primeiro, consideramos o tamanho e a população. Muitos dos países menos conhecidos são pequenos em termos de território e têm populações reduzidas. Isso faz com que eles não apareçam tanto nas manchetes globais. Em segundo lugar, a localização geográfica. Países que estão localizados em regiões remotas, como ilhas no meio do oceano ou enclaves isolados, tendem a ser menos visitados e, portanto, menos conhecidos. Por fim, consideramos a presença na mídia e o turismo. Países que não recebem muita cobertura jornalística ou que não são destinos turísticos populares acabam passando despercebidos por muita gente. Mas são justamente esses lugares que guardam surpresas incríveis. Com base nesses critérios, selecionamos seis países que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que têm muito a oferecer em termos de cultura, história e belezas naturais. Pronto para conhecê-los? Então, por que vale a pena conhecer esses países menos conhecidos? A resposta está nas descobertas incríveis que eles oferecem, tanto para os viajantes quanto para os curiosos de plantão. Explorar esses países é uma oportunidade única de vivenciar culturas que são diferentes das nossas. Você pode descobrir tradições antigas, participar de festivais únicos e entender como a vida funciona em lugares que muitas vezes são esquecidos pelo resto do mundo. Além disso, esses países oferecem paisagens de tirar o fôlego, que muitas vezes estão intactas pelo turismo de massa. Imagine visitar praias paradisíacas, montanhas majestosas ou florestas exuberantes sem ter que dividir o espaço com milhares de turistas. Mas não é só isso. Explorar países desconhecidos pode ser uma experiência transformadora. Você aprende a valorizar as diferenças, amplia seus horizontes e retorna para casa com uma nova perspectiva sobre o mundo. Esses são os segredos que fazem dos países menos conhecidos verdadeiros tesouros escondidos. E agora, vamos começar nossa jornada pelos seis países que você não sabia que existiam, mas que vão te surpreender. Nosso primeiro destino é Tuvalu, um dos menores países do mundo. Localizado no Oceano Pacífico, entre o Havaí e a Austrália, Tuvalu é um verdadeiro paraíso escondido. Com uma população de menos de 12 mil habitantes, Tuvalu é composto por nove pequenas ilhas. A capital, Funafuti, é uma estreita faixa de terra cercada por uma lagoa deslumbrante. A simplicidade e a tranquilidade da vida em Tuvalu são de tirar o fôlego. Tuvalu enfrenta desafios únicos devido às mudanças climáticas. O aumento do nível do mar ameaça submergir o país nas próximas décadas, o que fez de Tuvalu um símbolo global da luta contra as mudanças climáticas. Mas além de seus desafios, Tuvalu tem uma rica cultura polinésia, com danças tradicionais, canções e uma forte comunidade. Visitar Tuvalu é mergulhar em uma cultura autêntica e descobrir uma forma de vida que está em harmonia com o oceano. Tuvalu pode ser pequeno, mas é um lembrete poderoso de que mesmo os menores países têm histórias e culturas ricas, esperando para serem descobertas. Agora vamos conhecer Nauru, o terceiro menor país do mundo em termos de área. Localizado no Oceano Pacífico Central, Nauru é uma pequena ilha com uma história e características únicas. Nauru tem uma área de apenas 21 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 10 mil pessoas. Apesar de seu tamanho diminuto, a ilha tem uma rica história, especialmente devido ao seu papel significativo na mineração de fosfato no século XX. A economia de Nauru foi amplamente baseada na mineração de fosfato, que foi uma fonte importante de riqueza. No entanto, após a exaustão das reservas, a ilha enfrentou desafios econômicos e começou a buscar novas fontes de renda, incluindo turismo e serviços financeiros. Um aspecto notável de Nauru é sua falta de uma capital formal. Em vez disso, a cidade de Yaren serve como centro administrativo, o que é uma peculiaridade para um país. A pequena ilha também possui uma beleza natural impressionante, com lagos e áreas de floresta tropical que oferecem um refúgio tranquilo. Apesar de suas dificuldades, Nauru continua a ser um lugar fascinante e único. Sua história, paisagens e status como um dos menores países do mundo fazem dela uma joia rara no Pacífico. Vamos agora para o Caribe e explorar São Cristóvão e Neves, o menor país independente da hemisféria ocidental, tanto em termos de área quanto de população. Com uma área de apenas 261 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 50 mil pessoas, São Cristóvão e Neves é uma nação insular formada por duas ilhas, São Cristóvão e Neves. A capital, Basseter, está localizada na ilha de São Cristóvão e é conhecida por sua arquitetura colonial e atmosfera vibrante. O país é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, incluindo montanhas verdes e praias de areia branca. O ponto mais alto do país é o Monte Liamuiga, um vulcão extinto que oferece vistas panorâmicas espetaculares. São Cristóvão e Neves têm uma rica história colonial, tendo sido colonizado por portugueses, franceses e britânicos. Hoje, o país é conhecido por sua hospitalidade e por sediar o maior festival de carnaval do Caribe. Embora seja pequeno, São Cristóvão e Neves têm uma grande riqueza cultural e natural. Suas belas praias e sua história fascinante fazem dele um destino que, apesar de pouco conhecido, oferece muito para ser explorado. Agora vamos para a Europa e descobrir Liechtenstein, um dos menores e mais peculiares países do continente. Liechtenstein é um micro-estado com apenas 160 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 40 mil pessoas. Situado no coração dos Alpes, entre a Suíça e a Áustria, é conhecido por sua beleza natural e sua economia próspera. O país é uma monarquia constitucional, governado pelo príncipe de Liechtenstein. Apesar de seu tamanho reduzido, Liechtenstein tem uma economia muito forte, com um setor financeiro robusto e um padrão de vida elevado. Uma característica única de Liechtenstein é que ele não possui um exército. Em vez disso, o país confia na Suíça para sua defesa, o que é um reflexo da sua política de neutralidade e diplomacia. Além de sua economia e política, Liechtenstein é famoso por suas oportunidades de esportes ao ar livre, como esqui e caminhadas. Suas paisagens alpinas oferecem um cenário perfeito para amantes da natureza e aventureiros. Liechtenstein é um exemplo fascinante de como um país pequeno pode ter um grande impacto, oferecendo uma combinação de beleza natural, prosperidade econômica e uma história única. Por fim, vamos visitar Andorra, um pequeno principado situado nos Pireneus, entre a França e a Espanha. Apesar de seu tamanho reduzido, Andorra é um lugar cheio de surpresas. Andorra tem uma área de apenas 468 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 80 mil pessoas. O país é conhecido por suas impressionantes paisagens montanhosas e por ser um destino popular para esportes de inverno. O país é um principado copríncipe, governado conjuntamente pelo presidente da França e pelo bispo de Urgei, uma peculiaridade que o distingue na Europa. Andorra tem uma economia robusta, baseada no turismo, no setor bancário e no comércio. Outra característica interessante de Andorra é sua isenção de impostos sobre a renda pessoal, o que a torna um paraíso para os compradores e uma atração para aqueles que buscam uma alta qualidade de vida com menos impostos. Andorra também é conhecida por sua rica história e tradições culturais. O país mantém muitos festivais e eventos ao longo do ano, como o Festival de Andorra La Vella e o Mercado Medieval. Andorra pode ser pequena, mas oferece uma rica combinação de belezas naturais, oportunidades econômicas e tradições culturais. É um exemplo perfeito de como um país pequeno pode oferecer grandes experiências. Por último, mas não menos importante, vamos explorar Mônaco, um dos menores e mais glamourosos países do mundo, localizado na costa mediterrânea da França. Mônaco tem uma área de apenas 2,1 quilômetros quadrados, o que o torna o segundo menor país do mundo. Apesar de seu tamanho compacto, Mônaco é conhecido por seu luxo, riqueza e como um dos destinos turísticos mais exclusivos do planeta. O país é uma monarquia constitucional liderada pelo príncipe de Mônaco e é famoso por seu estilo de vida opulento, eventos de prestígio como o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula ou em o Casino de Monte Carlo. Mônaco é também conhecido por ser um paraíso fiscal, atraindo milionários e investidores de todo o mundo devido às suas leis fiscais favoráveis e baixos impostos. A cidade-estado tem uma das maiores concentrações de riqueza per capita do mundo. Além de sua riqueza, Mônaco possui uma rica história e cultura, com muitos museus, jardins e eventos culturais que atraem visitantes de todos os cantos do mundo. O país é um verdadeiro refúgio de glamour e sofisticação. Mônaco é um exemplo de como um pequeno território pode exercer uma grande influência global através de seu estilo de vida, economia e eventos internacionais. Espero que tenha gostado de explorar esses países únicos conosco. Para não perder nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Aproveite para conferir nossas outras curiosidades clicando nos vídeos recomendados na tela.